A proposta deste encontro foi sanar as principais dúvidas dos presentes sobre a elaboração de projetos para conseguir apoio da Alcoa. Hoje a gente está realizando pela primeira vez esse workshop de edital de projetos. O objetivo é reunir as instituições de Poços Andrados e Divinolândia, que é onde a Alcoa tem operação, para a gente discutir o edital, regras, prazos, como é que funciona, como submeter projeto comunitário para a Alcoa e também aproximar da comunidade. Então é uma forma de a gente estar mostrando a nossa atuação e reforçando todo esse investimento que a Alcoa faz anualmente para a comunidade local. Muitos ali já tinham orientações sobre o tema porque participaram de outras capacitações. Porém, os convidados afirmam que é sempre importante se atualizar e sanar as dúvidas. O workshop hoje veio para reforçar o que a gente já conquistou durante o ano, na capacitação do projeto Cambará, que também é um projeto da Alcoa, que ensina as instituições a fazer projeto, a captar recursos. Este que a gente foi beneficiado agora é mais um, né? E esse workshop que eu estou participando hoje só vem acrescentar, né? A gente já está familiarizado com o sistema todo de preenchimento dos documentos, mas ele só vem para acrescentar e tirar dúvidas de muitas coisas que a gente tem. Durante o workshop também foram entregues recursos para instituições de poços e de cidades da região. Foram quase 568 mil reais da Alcoa Foundation e do Instituto Alcoa. Hoje a gente está oficializando também a entrega de verbas do ano de 2015 para projetos comunitários. Então a gente aproveitou o workshop que já estavam as instituições aqui reunidas. A gente está fazendo a entrega esse ano de mais de meio milhão de reais para oito projetos que vão ser desenvolvidos em Poços, Andradas e Divinolândia, que são onde a gente tem a operação da Alcoa. E aí essas instituições vão ter um ano para executar seus projetos, nas mais diversas áreas. O Lar dos Velhinhos foi contemplado com recursos na ordem de 70 mil reais para o projeto Olhando o Futuro com Pés Firmes. A gente pretende mudar as janelas dos chalés dos idosos lá do lar e o piso. Porque o piso que está lá hoje oferece certo risco de escorregão. E as janelas, a gente não tem janelas, a gente tem uns basculantes, uns vitrôs. E a gente quer que eles, que os idosos, sintam bem a diferença do dia e da noite. Outro projeto que recebeu recursos da Alcoa foi o Hospital de Divinolândia para a compra de camas. Exclusivamente esse projeto vai beneficiar 150 pacientes portadores de deficiência física e mental. São pacientes neurológicos, institucionalizados, são moradores. E essas camas que a gente vai adquirir é para o melhor conforto, posicionamento. Porque hoje as camas onde eles estão instalados, elas são de... Desde que foi, os pacientes foram para lá, desde 1978. De acordo com a coordenadora de assuntos institucionais, as duas ações também tiveram o objetivo de mostrar o compromisso da empresa com a comunidade onde atua. E é o momento da gente colocar todo mundo na mesma página. Então, para eles entenderem como é que funciona o processo, o edital, de tirarem suas dúvidas, como submeter projeto, quais são os critérios de análise da Alcoa. Então, é o momento da gente reunir todo mundo, fazer essa aproximação. A gente tem instituições novas aqui que nunca participaram ou foram beneficiadas com recursos do Instituto Alcoa ou da Alcoa Foundation. Então, é uma forma da gente disseminar cada vez mais essa estratégia da companhia. A gente tem que ver com o processo de análise da Alcoa.